Aplique na sua gestão o conceito do atendimento 4.0, onde coloca o consumidor em primeiro lugar. Vem com um sistema 100% desenvolvido para o celular, portanto ele é 100% mobile. Vai fazer com que o consumidor tenha a condição de entender todo o processo de como é feito um óculos. Porque as medidas serão feitas através de uma foto e dentro dessa foto a gente vai acabar captando toda a necessidade de medidas que o olho tem em relação à armação. Esta é a ideia de inovação que a OptiDados leva para o varejo ótico e de maneira exclusiva. Somente a OptiDados tem a solução 100% mobile. E é com essa ideia e com esse conceito que a gente quer ajudar a profissionalizar todo o mercado ótico brasileiro. OptiDados, a evolução da sua ótica começa aqui.